Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim então fazer o vídeo com as leituras do mês de outubro, um mês que foi bem corrido por aqui. Foi minha qualificação em outubro, então agora eu sou uma mulher qualificada. Pra que a gente ainda vai descobrir? Enfim, foi a qualificação do meu mestrado, foi bem legal. Me ajudou bastante a pensar o que eu ainda preciso fazer nessa reta final. E foi legal porque eu tive um tempo de ler, depois que eu entreguei a versão, antes da qualificação, ali teve um hiato que eu não fiz tantas coisas. Eu continuei lendo coisas, pesquisando coisas, mas ainda quer receber o feedback e tal, então eu li umas outras coisas pra relaxar e foi legal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quem não viu lá no vídeo de leitura de setembro, já tem dois vídeos que eu li em outubro, que é um sobre a escritora que eu estudo no mestrado e a vida invisível da Eurídice Gusmão, então se vocês quiserem ver tudo, tudo, tudo que eu li em outubro, eu vou deixar o link pra aquele vídeo ali embaixo. Depois disso, o livro que eu li foi esse daqui, o The Ugly Duckling, Patinho Feio. Essa aqui é uma edição, tem essa capa amarela que eu acho que eu vou tirar, senão vocês não vão ver nada. É o texto do Hans Christian Andersen, traduzido pro inglês Young Household, uma tradução de 1949, vejam só. E com ilustrações da Marina Abramovic, que foi essencialmente o que me atraiu pra esse livro, né. Ele tem, então, essas ilustrações não são ilustrações tão convencionais, são um estilão meio infantil, meio tosco, mas tem também uma parte, aqui no final, um textinho bem pequenininho, em que ela fala sobre como o livro é importante pra ela, como que ela se sentiu uma espécie de um patinho feio também, etc, etc. Eu li esse aqui no Dia das Crianças, foi o meu presente de mim pra mim mesmo, ler esse livro no Dia das Crianças. É legal, eu nunca li nada do Hans Christian Andersen nas suas versões mais originais, né. Quem lê Contos de Fadas sabe que eles têm suas versões originais, digamos assim, pelo Hans Christian Andersen, pelos Irmãos Green, e vários outros de vários países, que começam a coletar essas histórias populares, que rodavam já em livros, ali pelos 1800, 1900, né. E eles, então, coletam cada um da sua região, essas histórias, algumas vão coincidir um pouco, em parte, né, entre vários países. E essas histórias depois, elas continuam mudando, assim como elas mudaram muitas vezes antes de chegarem nessa versão que foi escrita por eles em livros, né. Então, as versões que às vezes a gente conhece hoje, que eu diria que são muito baseadas na ideia do Disney, assim, elas são bem diferentes já desses aqui. Esses aqui costumam ser mais sombrios, mais sangrentos, mais tenebrosos, mais assustadores, e eu acho que não é diferente com esse daqui. E eu não lembro de ter lido essa versão mais original desse livro antes, então foi legal. É, mas é um conto de fada, não é nada assim revolucionário, né, só aqueles livros legais de ter na estante, e todo esse rolê. Então, esse foi o livro que eu li no Dia das Crianças. Bom, depois disso, eu também terminei um livro que eu já estava lendo desde setembro, li durante setembro e outubro, que é a biografia da Susan Sontag, escrita pelo Benjamin Moser. Eu li em inglês no Kindle, eu comprei pro Kindle, mas a Companhia das Letras já anunciou que vai lançar, e se eu não me engano, vai sair esse ano ainda, então não deve demorar muito aí. Bom, vamos lá. O que eu achei? Tá rodando ali uma série de críticas aos métodos do Moser, já na biografia da Clarice e tal. Eu não entendo o suficiente sobre isso pra opinar, então eu posso deixar fontes aí, caso vocês queiram dar uma lida nessas críticas. Eu gostei de ler o livro, por um lado, porque eu gosto muito da Susan Sontag, e eu aprendi muitas coisas sobre ela, que eu não sabia antes, e foi muito legal. essa parte, então, eu gostei. É legal porque ele inclui coisas sobre as recepções das obras dela, e tal, e isso também foi muito legal pra mim. O que mais? Tirando isso, eu não sou muito fã do livro, não. Eu achei ele chato de ler, eu tenho um pouco esse problema com biografias, eu tendo a achar biografias uma coisa um pouco chata. Então, em geral, eu só leio biografias de pessoas que eu realmente gosto, porque eu sei que, apesar de ser chato, eu vou gostar mais ou menos por causa da pessoa, que é mais ou menos o caso dessa biografia. desculpa, gente, eu sei que tem gente que gosta muito, e vocês estão certos em gostar, eu não estou dizendo que ninguém pode gostar nem nada, eu estou dizendo que eu não gosto muito. Uma coisa que me incomodou muito, além dessa questão de não ser uma narrativa muito empolgante, mas uma coisa que me incomodou muito é que o Benjamin Moser tem uma tendência a querer fazer uma análise da Susan Sotter. Então, o tempo todo, olha, isso aqui que aconteceu é porque ela tinha questões não resolvidas com a morte do pai, daí não sei o que, isso cria um tipo de não sei o que. E assim, ele realmente pode achar essas coisas, eu acho que enquanto a gente lê biografias, a gente talvez faça mesmo na nossa conversa esse tipo de coisa, mas eu achei que ele colocou comentários demais desse tipo no livro, assim, me incomodou porque eu não quero saber o que ele acha sobre ela, tanto nesse aspecto, parece que ele está fazendo uma espécie de uma análise de um perfil psicológico, eu não sei qual seria o termo certo para isso, mas não gostei muito dessa parte, assim, me incomodou. Uma coisa que eu acho legal, por outro lado, é que ele faz algumas críticas coerentes e justas a ela, principalmente no que se refere à posição dela em relação aos movimentos feministas, em relação aos movimentos gays, ela não se posicionava tão bem quanto em relação a essas coisas, enfim, ela tinha várias questões não resolvidas e tal, e eu acho importante ele fazer essa crítica. Quando um biógrafo trabalha com um autor, uma atora, enfim, qualquer pessoa, uma pessoa biografada, você, obviamente, talvez goste daquela pessoa e por isso se interessa em fazer aquele trabalho, mas não precisa gostar de todos os aspectos dessa pessoa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ele trabalha bem, de fazer essas críticas eventuais e também uma coisa diferente, os tempos já são outros, né? Ela não faleceu faz tanto tempo assim, mas as coisas vão mudando e hoje a gente talvez sinta uma necessidade maior de posicionamento, ainda que ele comente de uma necessidade de posicionamento já na época em que ela estava fazendo isso, mas isso é legal, eu acho que isso, essa parte é interessante. Então, assim, pra mim é um livro que tem altos e baixos, tem muitos defeitos, não é um livro que eu recomendaria pra qualquer pessoa, mas eu acho que se você gosta da Susan, tem interesse pela Susan, é um livro que traz muita informação, ele fez muita entrevista, ele pesquisou muita coisa, e ele vai trazer isso. Então, eu só teria um pouquinho atrás da orelha, fazer uma leitura crítica dessas coisas que ele fala, não se deixar levar profundamente por tudo, porque às vezes eu acho que ele vai longe demais, assim. Mas, então é um livro que pode ter seus méritos, mas que tem seus problemas também, e é isso. Eu demorei até um tanto de tempo pra ler, assim, não foi um livro que eu engatei muito rápido, dei um tempinho de outras coisas do meio, porque, como eu falei, eu acho uma narrativa um pouco chata. pra mim é, né, assim, e é isso. Então, foi uma leitura legal, eu gostei, não vai ser uma leitura do ano, nem nada do tipo, mas, né, isso aí. Bom, depois disso, li um quadrinho muito legal, chama Mão do Pintor, da Maria Luque, que saiu pela Lote 42. A Maria Luque é argentina, e o livro foi traduzido do espanhol pela Mariana Sanches. Vou passar aqui um pouquinho pra vocês, eu achei que tem um traço muito legalzinho, esse quadrinho. Porque tem uma coisa levemente infantil, e levemente simplificada, mas eu achei divertido, eu achei que combina bastante com a história. Então, basicamente, é uma espécie de historinha um pouco autobiográfica. O tataravô da Maria Luque cursava o último ano de medicina quando foi enviado para a Guerra do Paraguai. E ele, durante a guerra, ajudou ali, tratou um pintor, que era o Cândido Lopes. E o Cândido Lopes estava fazendo, estava trabalhando com grandes quadros dessa guerra, e representações dessa guerra, com uma característica muito específica de fazer quadros grandes e soldados, tipo, grandes paisagens, os soldados ficavam pequenininhos e tal, a pira dele era algumas paisagens. E ele perde a mão direita na guerra, e ele nunca mais vai conseguir fazer o trabalho que ele fazia antes, e prejudica muito o trabalho dele, tanto que ele nunca vai ser reconhecido como um grande pintor. E ela está meio que nessa pira de investigar e pensar sobre isso, e pensar a técnica dele, e contar a história dessa guerra, e contar a história desses homens. O jeito, porém, que ela encontra para fazer essa narrativa, ao invés de mostrar lá, ela pesquisando sobre isso, é como se fosse uma espécie de um fantasminha, assim, desse pintor, que começa a visitar ela, e eles começam a conversar, e ele começa a contar as coisas para ela, e ela vai se envolvendo, então, com essa história, com esse projeto, né. Então, é muito legal, assim, eu gostei muito da ideia, gostei da ideia de contratar, contrastar os estilos, então, de pegar esse estilo dele, e como ela vai transformar nessas imagens super diferentes, assim, e tal. É um livro gostosinho, aquele, assim, um quadrinho que eu adoro, eu adoro esses quadrinhos autobiográficos, ou semi-autobiográficos, enfim, como vocês quiserem chamar isso, mas, é, eu indico bastante, e é uma história que envolve o Brasil também, né, ela está sendo contada a partir de uma perspectiva argentina, mas a questão da guerra, o Brasil também estava envolvido, e é legal, eu aprendi bastante sobre esse período também, coisas que eu não sabia. Então, esse aqui eu indico bastante para quem curte o quadrinho. Bom, depois disso, eu li o Em Plena Luz, da Tércia Montenegro, que foi lançado pela Companhia das Letras, esse aqui foi o pessoal da Companhia que me mandou, inclusive. É, é um, ele é um livro curto, ele tem 153 páginas, eu acho que se ele não fosse tão curto, eu não sei se eu teria terminado. É, mas ele, ele é bem escrito, e para mim ele tem um potencial muito legal, assim, então eu ia lendo, porque eu achava que em algum momento ia mudar a coisa, ia para outro caminho, e no fim não foi, isso foi um pouco que uma, assim, foi uma, ah, tá. Mas enfim, a gente tem uma, uma, uma moça chamada Lu, ela é fotógrafa e escultora, e ela está ali passando por vários probleminhas na vida dela, ela está chateada com a profissão, ela tem um problema num relacionamento amoroso, e ela resolve passar um tempo viajando em Paris, para, enfim, espairecer e tal. Quando ela está lá, ela tem outro relacionamento um pouco problemático, com o homem, e acaba escapando para a Bélgica, justamente para escapar desse cara que ela conheceu lá e tal. Daí, quando ela está na Bélgica, acontecem atentados em Paris, atentados terroristas, depois disso tudo, ela volta para o Brasil, e a gente vai ter ela dando entrevistas sobre como foi estar naquela região, na época do atentado, e ela insistindo que ela não estava exatamente lá, e o repórter insistindo para ela contar essa história e tal. Então, ele é um livro cheio de potencialidades, assim, que não vão se cumprindo, né? Ela podia estar lá no atentado, mas ela não estava, o relacionamento podia ter sido não sei o que, mas não foi, não sei o que podia ter acontecido, mas não aconteceu. Ele é cheio, 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 cheio dessas coisas. Eu gosto, o que me atraiu ao livro, e o que eu gosto, assim, dele, é essa relação da gente pensar esses acontecimentos globais, assim, vai ter um brasileiro lá, quando tem atentado, por exemplo, e todas essas redes, e daí a pessoa volta, e no que isso implica, e tal, e isso eu acho um ponto de partida muito, muito, muito legal do romance, uma ideia muito legal da autora, a partir desse tipo de assunto. eu não gostei de onde ele chegou, assim, pra mim, ela não refletiu tanto sobre essas questões que foram que me atraíram pro livro, tem um foco muito grande nos relacionamentos, que não é necessariamente ruim, mas não me interessa tanto assim, então, é, foi assim, não é um livro ruim, é um livro bem escrito, isso com certeza, mas não foi um livro que eu achei incrível, mas ele continuou, eu tenho desistido muito fácil de livros ultimamente, preciso dizer, e é assim, eu fui lendo, porque eu tava sempre na expectativa de que acontecesse alguma coisa que ia deixar o livro muito legal, assim, então ele também te mantém um pouco nisso, é, o que eu acho que é um mérito também, né, bom, enfim, eu gostei do acabamento dele, esse aqui é um acabamento que era tão comum antes e que parece que tava meio desaparecido e eu fiquei feliz que ele tá voltando, eu gosto desses, desses livros assim. Oi pessoal, desculpa aí a mudança de Gisele da edição aparecendo agora, é, eu queria ler um trechinho pra vocês do Em Plena Luz, porque na edição eu tava vendo, né, que eu acabei não comentando tanto sobre isso, mas a escrita da Terce é realmente muito bonita, apesar de eu não ter gostado tanto do enredo, assim, ela tem uma, uma descrição muito poderosa, eu achei, é, de um, do que seria um atentado, do que seria viver isso, é muito forte, não é, não é bonita, né, nesse sentido, mas eu, eu queria ler pra vocês um parágrafozinho. A matéria se transforma, talvez seja esse o pior impacto, perceber que um corpo é feito de fragmentos, a qualquer hora reduzível a estilhaços, então a bomba é o veículo, a velocidade cruel que nos separa a identidade, pessoas viradas em retalhos, com a carne mutante, extremidades novas em cinza e vermelho, ali onde havia um braço, existe um toco chamuscado, pés pulverizados e rostos pacíficos, a natureza piadosamente anestesia em meio ao horror, para que por um triste se morra com alívio, um cansaço, um desmaio, os que sobrevivem, esses sim, sofrerão até o infinito. Bom, depois disso, estamos chegando perto do fim, eu fiz uma releitura, eu li A Revolução dos Bichos, do George Orwell, eu tinha lido quando eu estava na escola, eu suponho que na oitava série, que se foi de fato na oitava série, faz 15 anos, enfim, mais ou menos dois aí, nesse 15 anos, e foi uma releitura bem legal, eu acho que quando eu li da primeira vez as críticas que ele faz, o pensamento que ele faz, não era uma coisa que eu entendia sozinha, tinha que ter um professor me falando que a crítica era essa, que a referência era essa, e lendo hoje, essas críticas já surgem de outra forma, para quem não sabe, não sei se tem alguém que não sabe, mas vai contar basicamente alguma história de uma fazenda cujos bichos se rebelam, mandam os humanos embora e decidem criar um sistema socialista, comunista, chamado de animalismo, para buscar uma vida melhor, e o livro é uma referência à Revolução Russa, e o Orwell está fazendo aqui uma crítica muito forte, porque o Orwell era contra o capitalismo, ele se entendia socialista, comunista, mas tinha críticas muito grandes à maneira com que a União Soviética estava fazendo isso, e via isso até como uma espécie de um empecilho para a adoção de um comunismo em outros lugares, então ele estava criticando grande em parte por causa disso, assim. É um livro legal, recomendo bastante para quem não leu ainda, caso alguém não tenha lido ainda, é um livro sobre polarização de ideias, é um livro sobre regimes autoritários, então dá para criar muitas discussões a partir dessas coisas todas, bem legal. E o último livro que eu li esse mês foi muito gostoso, que é Minha Pátria era um caroço de maçã, da Herta Müller, em conversa com a Angélica Clama. Angélica é uma jornalista, editora, isso, editora e jornalista, diz aqui, então ela vai fazer uma entrevista com a Herta Müller sobre várias, várias, várias coisas, e a gente tem esse livrinho aqui, a capa é maravilhosa, e a entrevista também, eu aprendi muita coisa sobre a Herta, que eu não sabia, ela vai contar um pouco, então como que foi a infância, a adolescência, o começo da vida adulta dela na Romênia, como que era a questão com o governo, como que ela começou a agir, como que ela começou a ser perseguida, até ela conseguir sair, como foi estar na Alemanha depois dessa, de buscar esse refúgio, e um pouco mais sobre os trabalhos recentes, é legal porque ao mesmo tempo que ela vai falando sobre a vida dela, a entrevistadora vai puxando coisas sobre os livros, os livros dela, tem um quesinho de autobiografia, no sentido que ela tenta contar histórias que ela ouviu passar com pessoas, mas ela vai criando imagens, e etc, etc, a partir disso. Eu gostei bastante, tem sempre muita gente que vai me perguntar, então eu estou me antecipando se é legal ler ele antes de ler a obra dela. Eu como leitora, eu prefiro ler a obra estética antes de ler a literatura, antes e depois ler biografias, entrevistas, esses outros tipos de livro. Porque, para mim, eu quero ter a experiência estética proposta antes de ter a explicação dessa experiência. Mas eu acho que isso depende do tipo de leitor e como você prefere, e o que você quer saber da Herta também, então ler na hora em que quiser, claro. É muito legal porque a literatura da Herta é muito baseada em criação de imagens, criação de metáforas para explicar todas essas realidades. Ela vai ter muitas metáforas que indicam os sentimentos dos personagens, e é legal como... Eu não diria que ela explica aqui, mas como ela aprofunda essa questão aqui, porque ela vai comentar um pouquinho sobre como essa questão da imagem, do tentar descrever, era meio que uma parte da vida dela que não é só um exercício literário, mas é um pouco como ela vê o mundo e isso acaba entrando na prática literária dela. Então, é muito legal isso. O título do livro Minha Pátria Era Um Caroço de Maçã tem um pouco a ver com isso, com essa questão de buscar metáforas, de prestar atenção nas palavras e tal. E é legal ver como a autora pensa isso e como isso vai se tornar uma característica tão importante da obra dela. Para quem não conhece a Herta Miller ainda, que tem as ilustrações na capa, ela nasceu em 1953, morou na Romênia, ela era de uma minoria da Romênia que falava alemão, de cultura germânica e tal, e ela ganhou o prêmio Nobel em 2009. Ela emigrou da Romênia para a Alemanha em determinado momento, por conta da literatura dela e das obras que ela estava publicando, que eram obras um pouco críticas ao regime ditatorial romênio, ela começou... Romeno? Ela começou a ser perseguida e ter problemas e eventualmente ela fica saindo para isso. Então, eu indico bastante coisas dela, eu já falei dos livros dela aqui no canal, eu posso deixar os links ali embaixo, caso vocês queiram ver mais coisas. Bom, pessoal, é isso, então foi isso que eu li em outubro, várias coisas legais e é isso, espero que vocês tenham gostado, caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, avise nos comentários e também me contem se vocês leram algo de bom, algo que vocês indicam e é isso, espero também que vocês estejam tendo um novembro bom já e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.